Fala galera, Carlos de volta com mais vídeo aqui, dessa vez eu estou trazendo para o canal de novo, Mad Max. No último episódio, a gente fez o tutorial, conseguimos esse novo carro aqui, conhecemos esse carinha aqui, e vamos continuar. Iniciar a missão. O corpo tem algumas ruas. Ei, cara! Nós precisamos de partes, tão pequenos como elas são. Help me gather all this scrap, ou fastener a harpoon. Um arpão. Pegar isso daqui. Ai, tem que segurar. Onde o harpoon disse! Dezessete... Quatro... 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 Cinco... Eita, olha o gerador Será que é só isso? Ah, pera, tem mais aqui Você não tinha visto Então, temos tudo que precisamos? Só um pedaço em partes Ah, sim, mas o jactip não está aqui Vê? Não está aqui em todo Sim, está no meu banco Para, ah... Está lá para, ah... Tem mais lá? Espera aí, é do outro lado Ah, aqui é o quarto dele Mano, esse lugar aqui chega a dar medo, velho, olha isso Agora vamos entregar para ele construir Ah, aqui são as melhorias Melhoria Max pegou a ponta e sucata suficientes para instalar o arpão básico Instalar 15 sucatas Arpão básico Ah, vamos colocar esse aqui também? Aí agora o carro vai ficar mais forte Tem mais coisa para colocar? Ah, esse daqui eu tenho Espera aí... Espera aí, eu acho que não tem muita coisa agora não É, eu acho que não tem muita coisa agora não É, eu acho que não tem muita coisa agora não Muita coisa agora não O carro vai precisar de nitro Eu sei como, mas... Vamos precisar de um parque Vamos apenas ir para ele Vamos comprar um barco Isso vai libertar Sim, mas primeiro Primeiro, os Scrotas War Boys estão lá fora. E se não formarmos os números, isso significa o fim de você, eu e o Magnum Opus. Ok, vamos lá. Vejam esses monstros metal? Os Scrotas War Boys, colocam eles para marcar o seu terro. Trazem eles para baixo. Estamos bem. O Rami poderia dançar a nossa frente, mas deveria funcionar. Agora saí com tudo, vale para cima. Outro monumento vulgar para os carnivores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peraí, eu consertei o carro? Nossa, eu consertei o carro, velho. Era para pegar sucata. O atalalante O carro precisa de nitro mesmo, mano Isso, tá muito lento Eu acho, né Tipo aqui, ficou lento agora, mas Também é morro, né É Ingrid, na verdade Vou alterar a arma Ah, o arpão tem tempo de uso, velho Ah, mas é rápido Ah, é, 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 para ver se eles têm Gostos surpresos e esperar para o que é verdadeiro Qual é o porpoio desses campos? Ouro, a crew, pump from the very crown Não, está escrito em Convox para ser refinado e cozinado em Gharstam! Vamos ver... As portas defendidas, Sniper em frente. Tem Sniper velho, Franco Atirador... Como parte das defesas do perímetro de um acampamento, Franco Atirador observa a terra desolada e procura de... Ah, f***, não vou ler não. Aqui é o portão principal. O que é aquilo? Criar... É tudo. Como chegar mais perto? Acho que não, né? Berrador de guerra? Tem alguma coisa... Como é que eu saio disso? Ah, tá. O acampamento tem defesas lébicas. Eu vou lidar com eles antes de entrar. Não, não sobrou dano não. Ah, minha principal já tá no arpão, velho. Nossa, cacau! Putz, já não derrubou. Não, não derrubou. Não, não derrubou. Ah, foi? Nossa, por que é a primeira vez que eu não tinha ido? Estão na barra. Obrigada por sermos do plano. Nós vai arpará-lo. O Harpoon está esperando o seu avô. Agora puxar isso aqui. Foi. E nós ganhámos de novo! é agora é só bater mais uma vez peraí ao arpão vai eu acho que foi foi deu certo vamos sair do carro agora nossa o que é isso berrador de guerra quando chegar perto de um berrador ele ficará em alerta se o modificado a se o medidor de alerta ficar cheio os lutadores próximos ficarão reforçados o que se torna mais perigoso mas como é que eu ai nossa perto apertei o triângulo oi 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 Aqui, ó, água, quase que eu não vejo Aí, agora a gente vai conseguir recuperar a nossa subida Vai superar a vida Foi Mas a gente acabou por um estilo de água, velho Mais sucata E três sucatas, velho, isso aqui foi bom Nossa, velho, tá muito alto Nossa, mas tá muito alto Como é que eu, o que que eu faço agora? É por... Ah, não, pera, deixa eu descer pra ver Aqui Não, pera, eu desci pra ver Nossa, velho, tá muito alto, mano Aí, agora acabou Olha aquele carinha, velho Ah, tá, achei que ia levar dano E aquele carinha que a gente viu, velho Peraí, antes de descer, vou dar uma olhada aqui Aqui sobe, velho, eu não sei pra onde eu vou Se eu tô deixando coisa pra trás O que você quer? O tempo se construiu para isso, vanderer O seu caminho, porém crooked Há levado você direto a aqui Nosso trabalho, o seu e o meu Deve logo começar Venha me encontrar quando o seu espírito está pronto Ele é um vendedor ambulante Ó, tem gente aqui, velho Tô ouvindo gritar Fúria, Max aumenta... Peraí Max aumenta a fúria quando estiver em combate a pé Quando acumular fúria o bastante Max entrará em modo de fúria No qual o seu ataque... Não, no qual seus golpes se tornam mais poderosos Max permanecerá no modo de fúria por um tempo limitado Ou até que todos os inimigos próximos sejam derrotados Fúria Ah, matar com a faca, velho É isso Mano, que irado, velho Ah, eu quero entrar no modo de fúria de novo, mano Foi muito da hora aquilo Destruir a palma Fazer assim que não há razão para eles voltar Como é que eu quero abrir isso? Eu tenho que atirar? Destruir as bombas de óleo Explodindo-as com um galão de combustível Onde é que tem galão de combustível? Vamos quebrar isso daqui Hum, aqui não tem Ah, vamos vasculhar esse carinha aqui Hum, aqui tem sucata E... Tem mais nada, só sucata Acho que vai estar nessa casinha aqui Vamos arrombar a porta É, só tem um mesmo Incendiar e lançar O primeiro posto que a gente destrói, velho Bom, eu vou ver que posso pegar mais um galão, né? Ah, tá, agora eu consigo Vamos pegar mais um galão pro carro E agora eu vou voltar Tomara que eu consiga voltar, né? Ou perdeu o galão Ah, tem uma corda aqui em cima Hum, dá pra escalar com um galão Mas isso daqui, dá pra eu ir junto com um galão? Nossa, eu uso galão, velho Guardar no carro, porque a gente tem gasolina lá Ah não, velho, um galão Peguei o galão Mas, mas nós temos tudo que precisamos Por que estávamos o nosso trabalho no magnum opus? Não é para você entender Entendi, você tem suas razões segredos Eu vou te seguir Porque eu acho que o fato de Deus favorece, velho E... Você precisa de ambos Peguei o galão Espera aí, peguei o galão Deixa eu colocar aqui Amazenar galão Prontinho O carro, ele está com bastante cozinha É, ele está cheio É, ele está cheio A gente vai voltar para o esconderijo? Como é que é isso? Que legal O carro Eu faço o que é que é que é que é um galão Não é que é que é que é um galão O cara está falando ali, velho Não é que é um galão Não é que é que é um galão Não é que é um galão É um galão Eu tô lendo o que o cara tá falando ali, velho Que que é isso? Ah, é o vendedor Eu acho que é um vendedor, né? Que que é isso? É um vermelho, velho Você diz que você procurou os planos de silêncio Mas você não se muda agora? O restante da sua vida? A perpétual avião An escapa de tudo que é humano Até um dia Os planos de silêncio terminam E você começa Você tem um objetivo nessa vida, meu amigo Mesmo que você tem medo de sonhar Mas o dor de dor O dor de dor vai vir muito mais dor Antes de ter esse objetivo para você É manifesto Você não sabe nada de mim Olha atrás de você A dune after dune Dezendo Dezendo-se Dezendo-se Você sempre flui Estas fantômias passado E a maldia Que se escrava dentro O que é isso? Longividade, melhora a capacidade de Max de resistir a mais dano, aumentando sua vida máxima Metabolismo, melhora a capacidade de Max de recuperar vida ao correr Nossa, recuperar a vida, xícara vigor Julgamento, use um token para aumentar em um lugar O que? Use um token para aumentar em um ou nível de lenda de Max Ah, entendi Isso aqui é o que? Melhoria de capacidade de Max de consumir menos combustível ao dirigir veículos Eu vou pegar esse daqui Ah, eu tenho dois, então eu vou pegar esse daqui Não, pera Melhora a afinação Melhora a capacidade de Max de causar mais dano usando armas de corpo a corpo Canalização Melhora a capacidade de Max de permanecer no modo Fúria Vou pegar esse, porque eu gostei muito do modo Fúria Munição Instituição Melhora a capacidade de Max de usar armas de corpo a corpo por mais tempo antes de se quebrarem Ah, ao comer, velho, não ao correr, velho, tô ficando louco Melhora a capacidade de Max de adquirir mais água em fontes de águas Isso aqui é muito bom também Como é que eu saio agora? Confirmar Ah, tá Ah, sumiu Agora a gente pode recuperar mais vida tomando água Nossa, eu esqueci, velho, que gotinha pego Oh, o carro Cadê o carro? Cadê o carro? Ah, ele não tem Não tem tempo para gastar, não tem tempo para gastar, não tem tempo para gastar nada usaram a cozinha para instalar o impulso de nitro duplo pronto agora como é que eu acionei ele conhece um lugar perfeito para testar esse nitro velho mas como é que eu ativo nisso ai que susto os barulhos dos urubus eu não vi o que que era nossa velho que da hora não ai eu quebrei o carro com certo por favor como é que era o que ele demora muito pra consertar o carro velho ele só faz isso só fica mexendo esse negocinho e a gente que ir pra lá agora tá quase acabando prontinho nossa velho que da hora é isso colisão lateral ui quase velho caiu no negócio foi a missão da história concluiu o que o que eu falei max o menu de melhoria de max agora está desbloqueado disponível em menu de pauta nele você pode aprimorar os equipamentos e mudar a aparência de max além de adquirir novas ferramentas e técnicas de luta usadas em combate a pé Novas melhorias serão desbloqueadas conforme o ranking de lenda de Max Suba E agora, velho, vamos ver qual é a próxima missão? Nossa, vai difícil subir esses negócios, mano Quando der em rampa o negócio vai muito longe Peraí, deixa eu ver primeiro a Max Bem-vindo ao menu de melhorias de Max Melhorias e técnicas são desbloqueadas ao aumentar o nível de lenda de Max E pode ser comprada com sucata Tem roupa? Vou deixar isso aí mesmo Luta, eu quero isso aqui, combate Ah, não tem como eu pegar, velho Ah, não posso pegar nada E agora? E aí, doido Ah, sant, oh, sant, vem e veja Vem e veja, oh, sant Ah, sim, ela está... Com as mãos e as bênçãos da Sônia do Sul Ela está chegando a vida Meu amido, combate O que eu te disse? V-8, não V-6 Exatamente 8 é o número mágico Você e eu, nós vamos ter um grande chief A bonafide bad boy 429 cúbicos, 460 horses Holy rola, ninguém pode tocar você no dia ou noite E aí, você vai ser evergreen Eternal, road-trippin' Com os deus! Ah, ah, ah Onde está? A cidade de gas Vamos lá Não, espera, espera, espera Você não pode só ir para a cidade de gas Não, nós precisamos armazenar No meu angel para essa corrida Sim, isso vai levar muito tempo Então, provavelmente, precisaria de pegar um pouco de... Nossa, velho, maletário Vamos lá, vamos lá Vamos lá Mano, que da hora é isso, velho Morto, mano Tô até não ver o salto Mano, que da hora é isso, velho O carro está inteiro Não, não, não Espera Esses meninos são a crew de gas Ah, certeza, velho Sabia que ia ser vizinha Agora, profano, divida Carvalho, esposa Nossa, é muito rápido Esse carro Muitos lugares pegaram o chão dele Minha tabernáculo Ficou Tudo isso, perdido Nós temos o carro Nós precisamos ir Direitos Você conhece um lugar seguro? Algo que podemos construir Sim Sim Cheat, do Great White Nós podemos fazer um negócio Confira que eles não nos matem Isso não parece seguro. É o melhor que podemos fazer? Eu não acho que temos uma escolha, Zane. Dirige até o porto e diga... Onde é esse lugar? Abre o mapa para localizar o porto de Jax. Mapa, cadê o mapa? Ah, pera, não é que não. Ae. Ah, não está muito longe não. Atropela. Eles vão perseguir a gente agora, mas é fácil. Ae. Ai, eu queria tirar de mim. Ae. Eu ainda tenho duas balas, Zane. Ae. 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 Chegamos. Agora é só não matar a gente. Ae. 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 Ae.